5 moedas que estão muito baratas, poucas pessoas estão falando sobre elas por aí, mas está dando uma oportunidade maravilhosa para a gente botar um dinheiro no bolso. Bora lá? Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse lindo, maravilhoso e grandioso canal. E hoje eu vou te mostrar 5 moedinhas que eu estou montando posição por causa principalmente do tipo de comportamento que elas apresentaram no passado próximo e por causa disso provavelmente irão fazer algo parecido. Então nesse vídeo eu vou te mostrar 5 moedinhas que estão muito baratas, algumas delas têm ótimos fundamentos, outras são mais especulativas, só que todas elas estão dando oportunidade para o curto, médio prazo. E eu vou explicar para vocês o porquê disso. Bora lá? A primeira delas, galera, é a IMX, Immutable X. A gente pode ver que está listada na Binance, ela fez todo o seu ciclo de baixa aqui no bear market e presta atenção no que eu vou falar. Depois do bear market, ela teve a sua primeira pancada de alta para cima, valorizando 327%. Só que olha o que aconteceu logo em seguida. Mesmo ela valorizando esses 327% no início de 2023, ela retraiu, ela despencou novamente, caindo aqui 70% praticamente, voltando e testando quase o quê? Porque a mínima aqui do bear market, ela chegou muito próximo da mínima do bear market. Então fazendo esse pivozão de alta aqui. Só que aqui nesse contexto a galera desesperada. Nossa, meu Deus do céu, caiu 70%, vai renovar a mínima. Beleza, por que eu estou falando disso? Porque depois, ali em outubro de 2023, ela pegou de novo uma tendência de alta muito forte, fazendo aqui um ciclozinho em 1, 2, 3, 4, 5, subindo 660% praticamente. E agora, novamente, igual aconteceu aqui, ela está recuando 69%, exatamente o mesmo tanto que ela recuou aqui. E o que eu estou enxergando com isso? A gente sabe que os ciclos se comportam em 5 ondas de expansão, 3 ondas de retração. É o que está acontecendo agora. Nós tivemos aqui 5 ondas de expansão, fazendo agora um ABC. Está chegando em ótimas regiões de negociação. Grande nós de alto volume lá desde o passado. Então nós temos esses grandes nós de alto volume. E aqui nós temos também esse canalzinho de frequência que existe desde quando terminou o ciclozinho de alta. Então, por todos esses motivos, e lógico, a gente sabe que tudo depende do Bitcoin. Se o Bitcoin está caindo, as altcoins estão despejando. Eu enxergo que nós estamos muito próximos do final dessa retração e que a gente pode vir no máximo aqui, renovar essa mínima para testar a frequência aqui, esse canal de tendência. Depois voltar a subir aí e a gente conseguir fazer um dinheirinho. E eu não estou falando que é para surfar o ciclo inteiro de alta, não. Estou falando para a gente especular mesmo, começar a montar nossas posições, mesmo que ele vá caindo aqui um pouco, mas já está num contexto muito favorável para a compra. Igual aconteceu aqui atrás, muita gente com medo de comprar e ela simplesmente engatou na tendência de 600%. Então, o que eu estou fazendo agora? Começando a montar minhas posições, dividindo em três aqui, sabendo que ela pode vir testar essa mínima. E no pior das hipóteses, me testar a POC de todo o movimento que é nessa região. Então, vou deixar uma ordemzinha aqui também, porque, meu amigo, qualquer início de uma mão de alta, isso aqui tem o potencial para fazer mais uns 600% aí também. Então, aproveita a oportunidade e comece aqui a montar suas posições, sabendo que ele pode me renovar a mínima aqui para testar o fundinho do canal. Outra moeda que tem um comportamento muito parecido, muito parecido mesmo, é a GRT, The Graph. Aconteceu exatamente a mesma coisa. Depois do final do marketing, ela deu uma pancada para cima, inclusive fazendo falha de alta e tudo mais. E depois ela retornou praticamente aqui, chegando próximo do fundo do bear market, em que ela despencou aqui 66%, mesmo depois de ter subido 358% na primeira penada de alta. Depois que ela caiu aqui os 66%, muita gente desesperando, meu Deus do céu, morreu. Ela veio de novo e deu uma pancadinha de 550%. E agora está retraindo aí, 68%, fazendo a mesma coisa que a IMX fez a ABC de baixa, que, na minha opinião, pode vir fazer essa renovada de mínima para testar aqui esses nozinhos de alto volume e essa frequênciazinha de mercado que veio desde esse fundinho aqui. Então, meu amigo, também está muito barato. E eu acredito, sim, que quem começar a montar suas posições aqui nessas regiões, dificilmente vai perder dinheiro. A terceira moedinha que está com um comportamento muito parecido, muito parecido, inclusive a gente fala bastante dela, é a Astar. Aconteceu praticamente a mesma coisa. Depois do bear market, ela teve um padrão de acumulação aqui muito claro, olha lá, mercado abaulando. Ela veio e subiu aqui, 257%. Muita gente falou, meu Deus do céu, é alta e infinita. Ela veio e pregou uma peça na galera, inclusive renovando o mínimo aqui. Só que depois ela foi lá e chegou a subir 648%. E agora o que está acontecendo? Está caindo aí 76%. Testando, inclusive, o quê? A mesma coisa, bem parecida com as outras. Testando aqui a mínima desse canalzinho de tendência, dessa frequência de mercado e testando esses nós de alto volume aqui. Testou aqui e agora nós temos esse nozinho aqui. Ela pode, na minha opinião, na pior das hipóteses, vir testar isso aqui para depois voltar a subir. Lógico que tudo depende do Bitcoin. Bitcoin está numa consolidação, no meio de um canal. E a gente sabe que tudo depende dele. Então é outra moedinha que eu estou aproveitando para acumular. E na próxima pancada de alta, eu já liquido e já boto o dinheiro no bolso. Ou seja, pelo padrão de comportamento, não é o tipo de moeda que eu vou ficar segurando o resto do ciclo, achando que é alta e infinita. Não, mas é um tipo de comportamento. Todas essas que eu mostrei, a gente vai montar a posição e a gente consegue fazer ali uns 200%, 300% tranquilamente. Pelo menos. Outra moedinha que está muito barata, que aí já muda completamente o setor, mas que dá para especular, que dá para montar uma posiçãozinha para ganhar um dinheirinho, é a de YGX. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos aqui na mínima do bear market. Depois que nós tivemos o bear market, ela deu uma consolidada gigantesca. Olha o que ela fez. E agora ela está renovando todas as mínimas. Desde o seu fundo do bear market anterior, ela chegou a subir aqui 350%. Então, eu acredito sinceramente que aqui a gente consegue montar umas posições, começar a montar posição. Porque qualquer pancadinha para cima, a gente já faz pelo menos 100% do capital. 200% e quem sabe até 300%. Como a gente viu acontecendo aqui, nesse cenário, quando renovou o mínimo em relação a esses dois fundos anteriores, já teve uma defesa muito grande, um sinal de absorção. Por enquanto, essa movimentação é uma movimentação muito forte. Então, o que eu gostaria de enxergar aqui, seria uma movimentação muito parecida com essa. Renovar a mínima e já defender. Quem sabe renovar a mínima mais uma vez, formando aqui um end em diagonal. E aí sim, voltar a subir muito forte. Mas, contextualmente falando, eu acredito que nós estamos numa região muito boa de compra. E mudando completamente para outro setor. É o setor de jogos, de games. Um comportamento muito parecido com aquelas três primeiras que eu falei. É a gala. Não estou falando em relação ao fundamento, se é uma boa moeda ou não. Eu estou falando em termos de especulação. Que é para comprar, de uma pancada para cima, a gente liquida e bota o dinheiro no bolso. Por que eu estou falando isso? Porque depois do bear market, na primeira pancada dela para cima, ela chegou a subir aqui 300%. Muita gente, é alta infinita. Ela veio, pregou aquela armadilha, renovou o fundo. Foi só renovar o fundo. E logo em seguida já subiu mais 580, 600%. Exatamente, 600%. E agora, novamente, o que está acontecendo? Já caiu 77%. Então, na minha opinião, estamos chegando numa região muito boa para comprar. Provavelmente, ela vem testar essa região aqui, que é esse canalzinho de frequência. Exatamente onde está desenhada as minhas setinhas aqui. Ela pode vir testar. Que vai ser exatamente onde é que corou o fundinho do canal de acumulação. E, se fizer também, vai ser ótimo. Que é o quê? Se renovar o fundo, aí, meu amigo, é compra. Porque ele vai apresentar, provavelmente, esse tipo de comportamento que renova o fundo e já devolve. Então, meu amigo, estamos chegando numa região muito boa para montar nossas posições. Depois de ter caído 77%, fazendo aqui um, dois, três, provavelmente uma quarta, uma quinta ondazinha. E aí, meu amigo, é hora de começar a montar posição para pegar uma especuladinha aí e fazer, quem sabe, uns 300%, 400% tranquilamente também. Então, o que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo foi comportamento de preço. Essa é uma das coisas mais importantes que nós temos que olhar quando a gente faz algum tipo de análise grave. Como que os preços naquele ativo se comportam. Isso é muito mais importante do que figura gráfica, padrão gráfico, que a grande maioria das pessoas tentam ensinar por aí. Porque cada ativo tem o seu próprio comportamento. E lembrando que as inscrições para a nossa comunidade estão abertas. Toda semana eu faço live fazendo leitura de todos os ativos que nós temos em carteira, mostrando diversas oportunidades que o mercado está nos dando. Então, meu amigo, aproveita a oportunidade e se inscreva no link que está fixado aqui no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. E lembrando também que, além disso, temos call de gemas, airdrops, 4 lives semanais, carteira recomendada. E eu te pergunto, o que você está esperando que não entrou ainda? Para de perder tempo, que a gente está muito próximo da próxima pancada de alta do mercado. Então, tem que saber o que está fazendo. É isso aí. Te vejo lá dentro. Valeu!